...numa broga, se disputa ao longo de duas épocas. Há seis jogadores de direito, três do clube, dois do clube e um do técnico. Exatamente o jogador que está agora no Senben, Bruno Rocha. O Zaneidze. Felicita ali o apoio de Skyidze. E o novo Zaneidze, este jogador é preguzíssimo. Faz ali uma simulação, dá um passe e é um belíssimo ensaio. É um belíssimo ensaio. É um grande ensaio, o ensaio de uma grande equipa de rugby. É um ensaio que vale a pena rever. Foi Merab Karivikashvili. Há uma fixação do segundo linha georgiano que relança novamente o seu médio de formação e que obtém um excelente ensaio. Segundo ensaio que marca Portugal, este número 15, há dois anos na vitória por 34-10 aqui no Universitário. Ele marcou 24 pontos do georgiano, desmarcando o seu primeiro ensaio a Portugal. Hoje marca o segundo. O segundo teve apenas que apoiar e acompanhar a iniciativa do seu médio de formação. E realmente este vasil Ozanidze. Quando pegou a próxima linha de equipe, já entrei um הכal. A CIDADE NO BRASIL